Fez uma compra na loja ou no site e por algum motivo não deu certo? Assiste o vídeo até o final que eu vou comentar com você como funciona o estorno de compras canceladas. Mas eu só vou contar se você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, ok? Bom, primeira coisa, gente, e é uma dúvida que chega bastante aqui para a Foregon, é que assim, a compra para ser cancelada, quem fez a compra deve entrar em contato primeiro com o fornecedor, seja a loja ou site, tá? É uma relação de consumo e a primeira comunicação deve ser feita entre essas duas partes. A loja ou site não é obrigada a realizar o cancelamento em alguns casos. Eu não vou entrar no mérito aqui porque cabe uma consulta com um setor especializado em defesa do consumidor. Mas em caso de defeito ou atraso na entrega, é possível sim fazer o cancelamento de compra e receber o estorno por isso. Principalmente nas compras online, onde você tem a possibilidade de desistir da compra até sete dias após receber o produto. E nesse caso, a legislação é um pouquinho mais flexível porque no momento da compra você não estava com o produto em mãos. Então, é por isso que a legislação acaba permitindo um cancelamento com maior flexibilidade. Ah, eu só quero deixar bem claro aqui que essa primeira situação é para aqueles casos de compras reconhecidas. Então, entrou em contato com o fornecedor, sendo site ou loja, e comunicou que deseja cancelar a compra. Se o fornecedor concordar com o cancelamento, ele vai emitir alguma comunicação formalizando esse processo. Ok, tudo certo, só que agora tem a segunda fase. É o processo de comunicação entre o fornecedor e a operadora do cartão de crédito. Isso pode acontecer em alguns dias. O ideal é que o fornecedor faça isso de forma imediata, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, fica tranquilo, tá? Esse processo pode levar alguns dias e aí sim é que vai interferir no processo de devolução do dinheiro. Podem existir duas opções. Para casos de compras feitas no crédito, saiba que o estorno pode ocorrer em até 60 dias após a oficialização do cancelamento. Ou seja, em até duas faturas após a fatura no mês do cancelamento. Para compras feitas no débito, esse estorno pode acontecer em torno de 30 dias. Vamos falar primeiro do modo crédito, tá? Quando uma compra é feita no modo crédito, sendo ela à vista, ou seja, em uma vez só ou parcelada, o modelo de estorno é praticamente o mesmo e ele é padrão em todos os bancos. Muita gente pergunta, ah, eu fiz o cancelamento, mas veio a cobrança na minha fatura. Ou do valor total da compra ou da primeira parcela. Isso é muito comum. Por quê? O processo de cancelamento entre fornecedor e banco pode ter acontecido após o fechamento da sua fatura. E por isso, ela veio cobrada no mês em que você conversou com o fornecedor. Não fique preocupado, faça o pagamento normal que esse valor que você pagou vai ser devolvido em forma de crédito na sua fatura em até 60 dias, como eu comentei. Já para compras feitas no débito, tá? Essa comunicação é feita e o banco, a operadora do cartão, tem até 30 dias para fazer a devolução desse dinheiro que vai entrar em conta. Depois que você teve a confirmação do cancelamento pelo lojista, pelo fornecedor, acompanhe o processo de estorno nesse período de 30 dias diretamente com a operadora, que é o banco do seu cartão. Para compras feitas no crédito, o lançamento na fatura, ou seja, ela deve aparecer como cancelada, a compra deve aparecer como cancelada em até 8 dias úteis. Agora, fiquem atentos, se você fez uma compra, cancelou logo em seguida e nenhum valor chegou a ser descontado de você, ou seja, você não chegou a pagar realmente nenhum valor, esse valor da compra que foi cancelado vai retornar para o seu limite disponível apenas. E aí a compra vai aparecer como zerada, tá? Então não vai entrar crédito. O que vai acontecer é o retorno do limite disponível. Só vai voltar como crédito na sua fatura o valor que já foi descontado anteriormente. Lembrando que mesmo que você tenha feito uma compra parcelada, assim que a compra é cancelada, o valor total da compra é devolvido ao seu limite disponível para compras que fica na fatura do seu cartão de crédito, tá? Qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo que eu esclareço mais sobre isso. Como eu falei anteriormente, todas essas orientações são para compras reconhecidas. Quando acontece uma compra que não é reconhecida, procure imediatamente a operadora do cartão para entender o que pode ter acontecido. De repente, seu cartão foi clonado ou foi utilizado por outra pessoa sem o seu conhecimento. Entre em contato com a operadora, você pode também tentar o contato com o fornecedor para investigar o que houve. Existem alguns fornecedores que só confirmam o cancelamento da compra quando a pessoa, o consumidor que está comprando, recebe o produto e faz a devolução. Quando esse produto chega no fornecedor, ele confirma o cancelamento e aí sim vai iniciar a segunda fase, que é a comunicação entre fornecedor e banco. Então, nesses casos, o processo de estorno pode demorar um pouquinho mais. No caso de compras feitas pelas carteiras digitais, como o PicPay, o PagBank e outras opções, vale a pena fazer o mesmo procedimento como, por exemplo, entrar em contato com o fornecedor primeiro e depois fazer o acampanhamento pela própria carteira. Às vezes o sistema é um pouquinho diferente, segue o mesmo padrão, mas o período aí pode ter uma pequena variação. Só para finalizar, o estorno de compras feitas no modo crédito não será feito com depósito em dinheiro em conta. E sim, ele retornará, o valor da compra retornará como crédito na fatura do próprio cartão. Já compras no débito vão ser estornadas com depósito em conta. Bom, tentei esclarecer um pouquinho mais sobre estorno de compras canceladas, mas se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder pessoalmente para vocês. E vou pedir para vocês acompanharem os nossos próximos vídeos para eu seguir Descomplicando os Bancos. Até mais! Descomplicando os Bancos.